Música Olá, o Câmara Informa desta sexta-feira, 14 de outubro, começa agora. Confira os destaques desta edição. Professores serão homenageados com a comenda Educador do Ano. Coleta seletiva será ampliada em Divinópolis. CPI irá investigar suposto esquema de corrupção envolvendo autoridades. Música A vereadora doutora Heloísa Serri conseguiu 10 assinaturas para investigar o suposto esquema de corrupção envolvendo parlamentares. Agora, a denúncia será apurada por meio de uma CPI. Teve uma denúncia que eu considero de muita gravidade nessa casa, que autoridades estariam recebendo uma propina para aprovar determinado projeto. Quem aprova o projeto é exatamente o vereador. Então, essa casa ficou comprometida exatamente com essa denúncia. Não acho que seja uma denúncia vazia, porque o vereador Beto Machado não seria leviando ao ponto de chegar com uma denúncia dessa que não fosse real. Então, já que a comissão de ética que foi formada sugeriu, porque o próprio vereador disse que só falaria numa CPI, e como a comissão de ética disse que ele aconselharia isso, eu tomei iniciativa, sim, porque acho que tem de ser clarificado quem está envolvido. E as pessoas envolvidas têm de ser denunciadas, porque nós estamos lutando por uma transparência, nós estamos lutando não a corrupção, então não se admite que uma denúncia como essa pese sobre os vereadores dessa casa. O vereador Adair Otaviano informou em pronunciamento sobre a ampliação da coleta seletiva no município. De acordo com o parlamentar, o programa será estendido para toda a cidade a partir do dia 1º de novembro. Nós acompanhamos que na sexta-feira próxima passada, o prefeito lançou o programa coleta seletiva. Até com o tema, coleta seletiva, uma ideia inteligente. Isso é muito importante, eu quero parabenizar o Executivo, porque nós trabalhamos nesse tema, e eu apresentei nesta casa um projeto de lei CM 066-2009, que teve um parecer pela inconstitucionalidade, uma vez que é de iniciativa do Executivo. Como há gasto, então é de iniciativa do Executivo. Mas mesmo assim, com esse lançamento desse programa coleta seletiva, essa campanha, uma ideia inteligente, nós ficamos muito satisfeitos de ver que mesmo aquele projeto que a gente tinha trabalhado junto com a Valéria, junto com a Élcia, a Valéria que trabalha junto com o pessoal da ASCAD, a Élcia também faz um trabalho muito bonito junto com os catadores, nós ficamos satisfeitos de saber que o prefeito, apesar de não ser um projeto de lei, ele criou esse programa, para que possa fazer a coleta seletiva. Foi aprovado o projeto de resolução que homologou os nomes a serem agraciados com a comenda Educador do Ano para o ano de 2011. A solenidade de entrega das medalhas ocorre na próxima segunda-feira, dia 17 de outubro, no plenário da Câmara de Vereadores, a partir das 5 horas da tarde. A homenagem é propícia para o mês, pois no dia 15 de outubro é comemorado o Dia do Professor. Veja os nomes dos agraciados no nosso blog, tirconcmdv.blogspot.com O Câmara Informa termina aqui. O Legislativo deseja a você, professor, felicitações pelo seu dia. Tenha um excelente fim de semana. Até a próxima edição. Legenda Adriana Zanotto